Quero a mais bonita de One Piece. Eu disse a mais bonita. Perfeito. Moça formosa, moça bonita, moça bem feita. Perdoar ou matar. Disfarçados, Jimby e Robin estão se misturando aos inimigos com a missão de se infiltrar no castelo. Certamente estou invisível. Eu não sabia que esse tal de Odin era tão gostoso. Ele é. Mas muito viado. Zoro coloca a bandana, seu inimigo automaticamente. Perdemos, família. Eu acho que eu tomei no... Quando eu abro a câmera frontal sem querer. Parece um cão chocando manga. Eu vi que esse homem de borracha socou um dragão celestial. Eu tô passada, chocada. Jesus. Tô vindo pela primeira vez. Good morning. Então ele é? Quem você prefere? Zoro ou Luffy? Eu prefiro tomar um tiro do que uma decisão. E você, Otaku? O que você prefere? Levar um tiro ou escolher entre esses dois? Comenta aqui embaixo. Porque se você preferiria escolher entre esses dois, quem você escolheria? Golheria. Gomu Gomu no salve, otakus de cultura. Vini na voz, narrando o compilado de melhores memes de One Piece. Já deixa o seu Gomu Gomu no like, porque eu sei que você gosta dos compilados de memes de One Piece. E também não esquece de clicar no botão aqui embaixo, vermelhinho escrito. Inscreva-se e ativar o sininho. Porque desse jeito você me apoia a continuar postando vídeos diários. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tire o Bito. Você sabe quem eu sou? Luffy. Não tô lembrado não. Nunca nem vi. O East Blue é o mar mais fraco de todos. Quem veio do East Blue? É melhor você rever o conceito do que você fala, sabia? Erros te deixam mais fortes. Eu depois de fazer uma prova. Tá saindo da jaula o monstro, pô. Muito espertinho esse Luffy. Nunca nem vi. Sanji. Começa a zoar o Zoro. Zoro pega a Ema e corta uma parte da montanha. Sanji. Era ironia, caralho. Cagão sem exceção. Então você é de uma raça especial, né? Segurem essas mães solteiras. Pelo amor de Deus. Fãs de One Piece esperando uma luta do Chunks. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Amigo. Talvez em 2050. Foi nesse momento que One Piece se tornou o meu anime favorito. Só pela cara do Kobe. Já valeu o episódio inteiro. Quando o Luffy escuta alguém falar a palavra carne. Por acaso, eu ouvi... Carne? Tô cagado de fome. Professora. Quem era conhecido por navegar e descobrir novas serras? Eu. Pedro Alvores Cabral, é claro. Professora. Então por que você colocou o Goldie Roger? Mas professora. Foi ele que foi até Long Tail. Luffy. Frank. Entre pro meu bando. Frank. Não. Luffy. Robin. Aperta as bolas dele. Que papo é esse, Willis? Quero o verdadeiro rei dos piratas. Eu disse. O verdadeiro. Perfeito. Eu reuni os piores dos piores. Realmente. Esse cara me dá nojo. Pessoas que não sabem. As pessoas que sabem. Eu no dia a dia. Eu ainda assisti o episódio humilde One Piece. Olha o naipeseiro do moleque essa hora. Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Anuncia um live action de One Piece. Pila Netflix. Supervisionada pelo Oda. Por enquanto tá tudo tranquilo. One Piece é meu anime favorito de todos. Mas eu pulei a labasta e esquipei o Thriller Bark. Tem certeza que é o teu favorito? Agora vem a bordo do meu navio, Frank. Não seja mentido. Vocês são os amadores que só sabem fazer remendo. Usopp. Eu tento ajudar e ainda sou humilhado. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Luffy volta pra enfrentar o Kaido depois de ser derrotado três vezes. O Kaido. E tu tá aqui, menor? Tu tá aqui de novo, menor? Não aconteceu nada. Foi essa cena, doutora. Ela foi o motivo do meu colapso. Big Mom. Alô? Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você quer. Mas eu vou procurar por você. Eu vou te arrebentar. E vou chutar a sua bunda. Luffy. Sempre muito poético. Luffy. Estica. Enel. Choquinho. Chopper. Sete transformações. Eis. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Ai, socorro. No mar, o Homem Peixe é invencível. Tô nem aí. Eu solo. Claro, né, pô. Soro sola. Óbvio. O maluco é bravo. Parece até que você é o Soge King. Não, não. Olha aqui. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ah, que nojo. Zoro. Respira. Fandom. Você é interessante até quando não fala. Esse é o Zoro. O solador. Bando tentando balar um plano para enfrentar o vilão. Luffy. Gomu Gomu. É bem a cara do Luffy. Enfim, Luffy sendo Luffy. Senhor, você esteve em coma desde 2021. Já é 2050. O Luffy já encontrou o One Piece? Não. Então, quando podemos ver isso acontecer? Talvez 2100? Como o Zoro ficou mais forte? Como o Luffy ficou mais forte? Como o Sanji ficou mais forte? Mas é muito viado. A vida dos homens é baseada em três fases. Solteiro. Casado. E separado. É por isso que a última é sempre a melhor das fases. Começa uma briga. Alguém fala. Quem der o soco é viado. Homens. Dá soca aí, otário. Eu vou dar é nada, bicho. Dá você. Oi, barba branca de One Piece. Oi, Adão de Record of Ragnarok. Só os mitos morrem de pé. Cada curtida nesse vídeo é dois sucos na cara do Orochi. E cada comentário é duas facadas nele. Vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Goku quase morrendo tentando erguer um piso leve. O Soap levantando uma marreta de cinco toneladas como se não fosse nada. Irmão, ele já chegou a levantar cem toneladas. É porque ele é o gode, o Soap. Sanji. Coloca vários cadeados na geladeira. Luffy. Pois é, família. Os de verdade eu sei quem são. Toda vez que eu quero ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso comer. Vou te falar. Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou regar pra tu, não, hein. Impeldown. Hancock e Luffy. Mas engraçado é que foi literalmente isso que aconteceu. Ninguém desconfiou de nada. Como isso é possível? Você não pode se perder se você não sabe onde você está indo. Hã? 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 Você não pode ir indo onde não se está... O quê? Tá, eu acho que não foi só o Zoro que se perdeu lendo isso. Eu também me perdi. Volta de uma viagem no East Blue. Milhawk. Milhawk. Que bom que voltou. Agora finalmente podemos continuar a nossa batata. Como tu perdeu o braço? Me explica. Como tu perdeu o braço? Luffy. Vou desfazer a aliança dos piratas do coração. Lol. Tem certeza, Mogiara? E a... Então ele é? É. Finalmente posso ver o Sabo. Oxi. Cadê ele? Sabo tá vivo, moleque. Caiu na pegadinha do... Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Pegadinha. Hora de ir. Eu fui um bom espadachim. O melhor. Vamos lá. Oxi. Ué? Cadê esse cara? Sumiu. Cozinheiro. Espadachim. Atirador. Carpinteiro. Construiu várias armas úteis. Já desafiou o capitão na porrada. Já serviu de katana para o Zoro. Não possui poderes e não tem uma força sobrenatural. Tem ótimas histórias, é engraçado e etc. O maluco é brabo. Se o Supo não for o melhor membro da tripulação do Chapéu de Palha, com certeza é mentira. Ou será que é uma mentira dele? Psicólogo. Você não pode ler imagens. Ah, imagem. Bom, eu não vou nem falar nada. Afinal de contas, a imagem já diz tudo. Mangá. Anime. Adaptação da Netflix. Não, 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 não. Se eu der um soco em mim mesmo e doer, eu sou forte ou fraco? Fraco. Forte. Um idiota. Aí eu tenho que concordar com o Lau. Por que você faria isso? Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Você é tão bonito. Eu. Ah, obrigado. Você é feio. Parece um demônio queimado. Eu. Tendo uma pequena elevação no meio da aula. Moleque gay da sala que viu. E vou acabar com isso em cinco segundos. Pode ficar longe de mim. Fique longe de mim. Braço direito do Luffy. Braço direito do Kid. Braço direito do Lau. E pera, não tem mais braço não. Não tem graça, cara. Hora de ir. Eu fui um bom meme? Não. Você foi o melhor. Oxi. Pra onde ele foi? Ué, Zoro. Onde você tava? E eu sei lá, mano. Zoro se perde até no caminho da morte. Por isso é impossível o Zoro morrer. Eu preciso retribuir a Rebeca. Pela comida que ela me comprou. Sua motivação é a comida? Ele é tão determinado. As motivações do Luffy são as minhas motivações. Fala aí. Como que tu escapou do fumacento? Simples. Plaquinha proibido fumar. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Pessoa falando de um assunto que eu não tenho interesse nenhum. Eu a cada um minuto. É complicado, né, mano? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Top personagens que dão medo até na própria morte. O supo e o sol até a morte, meu filho. Confia. Aham. Sei. Tá vendo aquela ilha bem ali? Ambiente favorável. Sem nenhum problema social complicado pra gente resolver. Essa mesmo. Que a Log Pose aponta. Como uma ilha segura? Pois é. É pra lá que a gente não vai. Llegou de aventura, rapaz. Sou bicho do mato. Como eu, de nove anos, achou que estaria após fazer dezoito. Como eu provavelmente vou estar após os dezoito. Eu só queria estar como a Nami, família. Eu só queria estar como a Nami. Eu sou rica! Eu sou rica! Pacifista. Luffy depois do time skip. Ai, ai, meu parceiro. Mó fome? Vou comer carne ali e já volto. Flagaram o cosplay do Kuma. Eu acho que é real, rapaziada. Netflix, ainda tá assistindo? A filha de alguém. Com certeza eu tô assistindo. Vai continuar aí. É tudo minha culpa. Vai embora, Luffy. Por que você veio? Eu... Eu sou seu irmão. Sabo, você faz parecer tão fácil. Mas quem disse que não é fácil? Eu te entendo, Bob Esponja. Eu te entendo muito. É por esse motivo que eu preciso entrar nos animes. Canhão foi criado em 1260. As pessoas antes de 1260. Não que os canhões sejam bons. Mas, manualmente é sempre melhor. Eu te entendo. Não que os canais sejam bons. Te entendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri